tudo bem com vocês sejam muito bem vindos ao meu canal hoje vou fazer uma coisinha diferente eu vou brincar de acerto ao alvo mas não é com arma de verdade e se de brinquedos e olha como ela é grande o 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